Glória a Deus pela sua vida, que a paz, a graça e a misericórdia do nosso Deus Todo-Poderoso seja contigo, amém? Eu entrei aqui pra te dizer que o teu telefone vai tocar, isso mesmo que você ouviu, o seu telefone vai tocar e aquela notícia que você tanto precisa ouvir, que você tanto tá esperando vai chegar o Senhor manda eu te dizer que vai ter porta de emprego se abrindo, vai ter papel sendo assinado tem pessoas que vai entrar nesse vídeo que tá com a causa na justiça e o Senhor manda dizer que o juiz vai assinar a sentença ao seu favor aguarde o telefone tocar, porque a notícia vai ser muito boa vai alegrar o seu coração, Deus é contigo e está preparando tudo fique só no aguardo esperando, amém? Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus